Caxias, Caxias! 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 Bem, Danilson, oportunidade agora de atuar em um novo clube, chegada no Caxias. Como é que é pra ti essa possibilidade na carreira? Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? É, estou muito feliz, né? De ter acertado com o Caxias, né? Sabendo da estrutura do clube, da grandeza, da história, né? E das competições que vai ter no próximo ano, né? Estou muito feliz e acredito que vamos fazer uma grande temporada aí. Pois é, a tua expectativa pra essa temporada, uma temporada importante pro Caxias também, de defendendo o vice-campeonato gaúcho, tendo uma Série C e também uma Copa do Brasil? A expectativa é muito boa, né? A gente sabe que no próximo ano a gente tem um calendário cheio, né? Campeonato gaúcho, campeonato forte, onde a equipe esse ano foi vice-campeão, né? Aí depois vamos ter a Copa do Brasil, a Série C, é um campeonato difícil. Estou acostumado a disputar essa competição e acredito que a nossa equipe vem forte pra conquistar todos os nossos objetivos aí na temporada. Quanto que ter uma base no Grêmio pode ser um diferencial, já que poucos jogadores têm essa oportunidade de mostrar o seu futebol agora no Caxias, justamente tendo essa oportunidade de disputar um gauchão Série C, quanto que foi importante pra ti ter uma base dessa? É muito bom, né? Comecei lá num clube grande, como o Grêmio, né? Tive sete anos por lá, é importante, trabalhei com grandes profissionais, acredito que cresci bastante lá. Agora estou aqui no Caxias, agora espero fazer um grande trabalho aqui e a gente conquistar todos os nossos objetivos na próxima temporada. Tuas primeiras impressões dos primeiros dias aí dos trabalhos, elenco também, cidade, enfim, como é que estão sendo teus primeiros dias aqui em Caxias do Sul? Ah, foram muito bons, né? Todo mundo me recebeu muito bem aqui, as impressões muito boas do clube, né? A galera que me recebeu muito bem na cidade, no clube, e os trabalhos estão sendo muito fortes, né? Mas acredito que quando for em janeiro a gente vai estar preparado para iniciar o Campeonato Gaúcho. Fala um pouco das tuas características para o torcedor que ainda não lembra de você, onde você prefere atuar, o lado de campo? Então, não tenho muita preferência, já joguei pelo lado direito, pelo lado esquerdo da defesa, né? Acredito que eu tenho uma boa bola aérea, um bom passe, mas agora é mostrar minhas características dentro de campo e a torcida vai ver dentro de campo minhas características. Fala um pouquinho também sobre o Gerson Guzmão, já conhecia esse profissional, tuas as primeiras impressões dele também? Então, o Jessinho, só conheci ele de jogar contra, já enfrentei ele várias vezes na Série C, ano passado a gente quase teve a oportunidade de trabalhar junto, não deu certo, fiquei muito feliz pelo convite dele para vir jogar aqui no Caxias, e a gente ainda não teve assim, muito trabalho com bola, né? Mas acredito que é um grande treinador, e vamos fazer uma grande parceria no próximo ano. Pelo que você já viu aqui da estrutura e também da conversa com os novos jogadores, o que vai ser determinante para o Caxias fazer uma boa temporada, Denilson? Porque a gente sabe que é um momento novo, vários jogadores ainda vão chegar, o que vai ser importante agora para vocês terem aquela liga que vai fazer com que o time conquiste os objetivos? Então, é um clube que tem grande estrutura, gostei bastante aqui da estrutura do clube, é um clube bem organizado, tem grandes jogadores que tem aí, já conheci alguns já, e eu acredito que vai ser a união da equipe, uma equipe unida, a gente vai conseguir fazer uma temporada e conquistar todos os nossos objetivos.